Tá aí galera, vaziozinho, vaziozinho bichão, planinha drobada, só correr atrás de serviço agora, vamos ver se consegue a carguinha pra voltar pro Brasília, só o filé, ó a batatinha chega linda, apesar de ser de sábado, mas chega linda né, atravessei aqui, fui fazer umas entregas, bora que bora então galerinha, vaziozinho, só uma alegria, saindo aqui no Seasa, movimento ainda, já nove e meia da manhã, esperar uma meia hora abrir o banco né, trocar o checão, faz-me rir, não é fácil, fui fazer umas entreguinhas ali na madrugada aqui dentro do Seasa né, tá bem no horário do movimento, não é fácil, é muito ruim de manobra essas carretas, aí os caras, olha, os caras deixam trancando, é ruim de virar, é carrinho entrando embaixo, tem que ter paciência, que aqui a preferência é dos pedestres e dos banheiros né, é bom que aqui dentro do Seasa tem tudo, tem os bancos, todas as coisas aqui dentro, agora já acabou bastante o movimento, o movimento é tipo seis horas da manhã, madrugada aqui começa três horas, tá meio estranho o tempo hoje, tava bom pra dormir ó, fresquinho, brusco, nublado né, vamos lá ver se tá aberto os bancos, diz que é dez horas só que abre, trocar o chequinho e pagar as contas né, beleza galera, tamo aqui botando pressão, negócio de 0,40 na rodovia mais bagalada, aqui o que liga aqui é os picaçamba né, muito caçambeiro, a 0,40 e a galera do suco do pica-pau torrado, negócio de carvão, é muito carvãoeiro aqui, galera da madrugada movimenta a rodovia aqui nas madrugadas, carvãoeiro, ó, quero mandar um abraço pro Chapolin de Sete Lagoas, Chapolin, Falei com ele agora no rádio ali, mandar um salve pro Chapolin de Sete Lagoas, caçambeiro ali, picaçamba, escaneona preta, top, top, beleza galera, um abraço pra toda a galera aqui da 0,40, tudo de bom? Bora que bora aqui galera, pressão a 0,40, cê tá doido, frepidação eira aqui é ruim, ó, tem que andar e vai cavalando, aí vai que vai, esse canal tá vibrando um pouco, cara, é, a hora que embala um pouquinho, eu tirei o pneu da carreta ali, né, eu tirei um Apolo, esse pneu é direcional, não, é meio perigoso na dianteira, né, mas, quem não tem gato, casco, rato, e a hora que embala um pouquinho, começa a trepidar a direção, né, vai dar pra indo, né, só não correr muito, só de boa, que daí, daí vai que vai, beleza, negócio de Félixlândia, Félixlândia, que é capital do carvão, né, muito carvão aqui, bora que bora, botar pressão, que bora que bora não, vai ver se eu não congelar, nada, ela vai roubar, né, E o nosso amigo Camila, 124 escândalos, procedimento da máquina Olha o Camila E o nosso amigo Tupetti também Representando a escândalos com seu R380, magnificado também Olha ele E o nosso amigo pega logo, pega logo legal Passou a Mercedes focada Com torção intermúrgula Com torção intermúrgula fica qualificada Bota a pressão nessas lindas Nessas lindas e belas noites viram a morte do cabelo Vai não sai, vai vendo E aí 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 mais Marcos Vinícius Couto tá perguntando aqui 1.300 sacos de 50 quilos de 20 quilos batata agora, antigamente era tudo saco de 50 quilos então agora não sei se é por lei, Ministério do Trabalho essas coisas, pros caras não fazer força nos mercados o saco virou tudo 25 quilos agora né, nós dizemos assim carreguei 500 sacos, mas não é, é mil sacos agora, é tudo saco de 25 quilos, mandar um alô ali também pro Leandro Firakoski, esse é fiel né, o Leandro ali sempre dá um ok pra nós ali dá uma fortalecida um abraço ali pro Leandro, tá bom galera, e muito mais ali que eu não lembro galera, eu vou pegar um caderninho vou anotar que eu converso no rádio aí eu esqueço esqueço os QRA pra mandar um salve mas um salve pra toda essa galera que tá sempre ali ó, dando uma fortalecida no canal, sem vocês não é nada aí, beleza galera? com Deus tudo de bom hein ok 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 ok